Fala galera, estamos aqui hoje mais uma vez na Radioactive, começando essa nova fase, o que foi um dia mano a mano, agora é Papo Planeta, novo formato, novos conceitos, por falar em papo, o papo hoje é música, é música, olha o violãozinho aqui ó, é, aqui hoje tem um convidado super especial, vou falar o nome dele, Geraldo Alves de Souza, é, mais de 20 anos de carreira, o cara canta muito, toca muito, é um fera no que faz, ah Daniel, quem é Geraldo Alves de Souza, eu não sei quem é, mas quando eu disser o nome dele, o mundo vai tremer, as gatinhas vão arrancar os cabelos, as vovós vão dançar, as crianças vão pular, então abram-se as cortinas e o tapete vermelho vai se estender para ele, Gerard Presley, solta a vinheta! Fala galera, nós aqui de novo, estou aqui com vocês ó, eu, Daniel Silvio, quem estava com saudade de mim, eu sei que muita gente chorou durante essa semana, mas eu estou aqui de volta, agora com o Papo Planeta, Papo Planeta Daniel, claro, quem perdeu o programa da semana passada, é, não ouviu né, que a gente mudou o formato do programa, a gente vai abranger vários assuntos, vários convidados super especiais, né, a gente abriu esse leque para trazer ainda mais informação, mais cultura, música e tudo de bom para você, então a partir de hoje, Papo Planeta, guarda aí hein, Papo Planeta, o programa que leva você a todas as dimensões, comigo, meu irmão querido David Barbosa, então, primeiramente a gente pede para você compartilhar nossa live, porque assim a gente pode continuar a fazer esse trabalho maravilhoso para você aqui na Rádio Active, meu amigo Aguiar Júnior, está ali nosso diretor forte, meu ponto eletrônico, tá, ele é Aguiar Júnior, melhor produtor do Brasil, então compartilha a nossa live, tá, Papo Planeta aqui pela Active, Periscope, YouTube, Rádios Net, Instagram e Facebook, pois é, a gente está onde você pode imaginar, então compartilha a live, chama aí, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titio, gato, cachorro, papagaio, porco, pinto, agora o recadinho especial, é, até teve gente que gostou aqui hein, o pessoal está gostando, mas é, o recadinho especial, aquele recadinho do coração, sabe aquele vizinho, aquele vizinho insuportável, que seis horas da manhã está pisoteando aí na tua live, o cara que, o cara que dá descarga lá em cima e pinga na tua cabeça, de cima da tua cama, pois é, aquele que você tem vontade de torcer o pescoço, quer se vingar, nem que seja para fazer raiva, manda o link lá, compartilha a nossa live com ele também, nem que seja para fazer raiva, o importante é estar todo mundo aqui presente, né, então, antes da gente chamar o nosso convidado, dá o boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom, tudo de bom, meu irmão, David Barbosa. Salve mano, satisfação imensa, começar esse novo projeto, né, Papo Planeta, né, salve a todos da Rádio Activa, um abraço a Guiá, e vamos fazer um baita programa, né, o convidado vai botar o estúdio aqui para tremer, né. Isso aí, mano, então, vamos lá, 100 delongas e 100 milongas, tapete vermelho estendido, cortinas abertas, vamos às considerações iniciais do nosso convidado, Jair. Olá, amigos, olá a todos, eu agradeço enormemente o convite maravilhoso de estar aqui no seu programa, Silvio. É, duas vezes eu agradeço, né, por eu estar inaugurando esse programa, que será um grande sucesso, daqui três, quatro, dez anos, nós vamos estar lembrando, olha, eu fiz o primeiro programa lá, tá. Eu agradeço de coração o convite maravilhoso e é um grande prazer estar aqui. Satisfação é toda nossa. Então, vamos lá, vamos começar perguntando o que todo mundo quer saber, né, Gerard, fala aí, sua carreira já tão brilhante, mas um pouquinho aí do início, tua inspiração, como é que Elvis Presley entrou na sua vida. Ah, eu sei que você é um grande professor de inglês e eu vou, qualquer pronúncia ou outra aqui, tirar dúvidas ao vivo, hein? Quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma. Ah, com certeza, com certeza. Bom, para começar, eu, antes de tudo, eu sou um grande fã do Elvis, né, eu acho que um cover jamais faria sucesso se ele não fosse fã do artista que ele imita, né? Então, essa, essa, o ato, o fato de eu ser um grande fã do Elvis me inspirou bastante para fazer esse trabalho e aperfeiçoar cada dia, né? Porque quando a gente é fã, a gente não chega pesquisando, né, eu vou pesquisar não. Por acaso, a gente vai vendo o material do Elvis, no meu caso, na do Elvis, e vai vendo coisas, vai vendo coisas, aprendendo, aprendendo, sem forçar nada, entendeu? De repente, a gente está sabendo tudo da vida do artista, inclusive coisas que divulgam que não é verdade, que a gente sabe, né? E isso inspira a gente a fazer um trabalho melhor, né? Sabendo mais a fundo a vida do nosso ídolo. É verdade. Agora, você tocou um assunto interessante, né? Inclusive coisas que não são verídicas, né, da vida do artista. Exatamente. E se tratando de Elvis, claro, é, dentro de todo esse universo aí de fake news, né? Que hoje a gente chama fake news, mas você sabe que a desinformação, ela já vem aí de muito tempo. É, o que te chamou mais atenção negativamente nesse ponto? Olha, o Elvis, ele tem uma grande fama de drogado, né? Inclusive essa fama não foi só depois que ele faleceu, né? Quando ele era vivo, ele já ouvia esse comentário, ele pedia, né, nos shows que as pessoas parassem com isso, que ele não usava droga, o que ele usava era remédio prescrito pelo médico, né? E ele sempre enfatizava isso e chegava até a se irritar muitas vezes, né? Então o pessoal diz, ah, o Elvis morreu drogado. Não é verdade, o Elvis nem, ele não usava droga. O problema do Elvis, que foi o mesmo do Michael Jackson, né? Eram muitos problemas de saúde e, consequentemente, muitos remédios ele tomava, né? Nada de droga. A droga é porque nos Estados Unidos, né, lá eu chamo de drug, né? Drug. Aí pensa que é droga ilícita, mas na verdade são os remédios prescritos, né? Inclusive os... os barbitúricos, os remédios controlados e tudo, né? David? Ô, Gerard, começou o início dessa sua paixão por Elvis, começou em 16 de agosto de 77, quando ele faleceu, e também tem uma história do fã-clube, né, que você tinha. Foi dentro desse fã-clube que você também alimentou essa vontade de ser Covid Elvis? Bom, a primeira parte aí é verdade, eu me tornei fã nesse dia, né, era criança, e assisti a reportagem inteira, né, do Sérgio Chapelein, né, comentando, morre o rei do rock. Nesse dia eu estava indo para o colégio, já estudava à noite, criança, né, estudava à noite para trabalhar com meu pai durante o dia, que ele tinha um comércio, e nesse dia eu não fui para o colégio, assisti a entrevista inteira, foi o jornal inteiro sobre o Elvis. Pronto, aí nesse momento, pronto, me tornei fã. Nunca mais, nunca mais deixei, cada dia foi ficando mais forte. E o fã-clube teve o... Não, o fã-clube eu conheci, eu conheci já alguns fã-clubs no Brasil, né, conheci o daqui de Fortaleza, que foi logo que eu comecei esse trabalho, em 2001, eu soube do fã-clube, entrei em contato, até hoje eu faço parte, né, que é o Ceará Gang, Elvis Presley, né, conheci o fã-clube de Natal, conheci o fã-clube de Terezinha, então eu sempre dou uma passada nesses fã-clubes aí, a gente troca ideias, né, cantar e tudo. Falando nos inúmeros fãs-clubes, né, quando você vai, assim, já, eu sei que deve ser um alvoroço, mas já teve também o encontro de vários Elvis? Não, eu nunca participei, não, mas todo ano tem, inclusive em São Paulo, né, todo mês de agosto tem concurso de cover do Elvis, né, para o melhor do Brasil, e o melhor do Brasil vai disputar nos Estados Unidos, lá em Memphis, né, mas eu nunca participei, a única vez que eu ia participar, a agenda não bateu, aí eu desisti. E o alvoroço, entre os fãs, assim, quando você vai para outras cidades e estados? É sempre bom, né, porque onde a gente chega tem, sempre tem um fã-clube do Elvis, aí as pessoas vêm, a gente se reúne, vai cantar juntos, vai conversar, bater papo, então é uma alegria só, né, falando sobre um assunto que todo mundo gosta, que é Elvis, né, as curiosidades, ouvir músicas, ver os vídeos, então ali a gente une o útil ao agradável, né. David? Ô Gerard, a fase do Elvis, qual é a fase do Elvis que mais te encanta? Aquela que, antes dele entrar no exército, aquela do rock and roll mais dançante, ou a fase após a saída dele do exército, né, que ele volta mais... Amadurecido? É, amadurecido, ele cantou até gospel, né, ele também participou de igreja, ele cantava num coral, né, de... Exato, o Elvis tem três fases, né, tem a fase do início, né, de 1954 até 1958, que ele tanto fez filmes quanto fez shows também, né, que, musicalmente falando, fez sucesso, mas ao mesmo tempo teve um grande fracasso de público depois, porque houve uma grande perseguição, né, essa perseguição era incentivada pelo Frank Sinatra, porque ele tinha uma certa inveja do Elvis, né, que é muito jovem, ficou milionário, né, fez muitos filmes e tal, e outros cantores, como Tony Bennett e outros antigos, né, da Velha Guarda. A segunda fase é a fase que ele foi pro exército, saiu e depois foi fazer os filmes, né, e a terceira fase foi de 69 a 77, foram os shows que ele voltou aos palcos, né, passou, passou em média dez anos sem fazer show, sem palco, né. Então, pra mim, a principal fase do Elvis é a terceira fase, que é dos shows, né, o retorno dele. Ele veio mais maduro, a voz estava melhor, as músicas estavam mais bonitas, então acho que ali foi o apogeu do Elvis ali naquela fase, entre 69 e 77. E por falar em fase, vamos também de música, dá uma palhinha pra gente aí. Ok, vamos lá. Música O que as coisas deveriam ter said e done, eu apenas nunca tomava o tempo. Você foi sempre na minha parte, você foi sempre na minha parte. Dê-me, dê-me que o seu amor tem de noite em mim. Dê-me uma chance de manter você satisfeita. Eu satisfeita. Boa! Incrível, incrível. Muito demais. Boa! Arrepia, né? Arrepia. Rapaz, demais. Essa veio na espinha, viu? Demais. Sim, por favor. Como eu dizendo, né? Quando a Priscila começou a falar em divórcio, ele gravou essa música pra ela. Ele dedicou essa música pra ela, tanto que o primeiro disco ele levou na casa dela, pra ela desistir do divórcio, mas não deu certo. É tanto que ele nunca cantou nos shows. Ele gravou pra ela mesmo essa música. Perfeito. Jared, uma curiosidade que eu tenho. Vou fazer a primeira. essa relação do Elvis com a Priscila realmente era conturbada, como se mostra aí nos filmes? Bastante, bastante. Porque o Elvis era muito assediado, né? E ela não aceitava isso. Ela não aceitava que ele atendesse as fãs do jeito que ela atendia, com carinho, né? Ele beijava as fãs, ele abraçava. Ele ia lá no início do palco ali, agradecer as garotas, dava anel de brilhante pra cada uma, beijava, né? Então, ela não aceitava isso, que ele atendesse esse assédio delas, né? Pois é, vou fazer até uma brincadeira aqui. Você vê, o Elvis dava joias, né? Aí, o Roberto Carlos também tem que abrir o bolso, viu, rei? Só flor, não dá, né? Mas, enfim, brincadeira à parte, o que eu ia te perguntar também era o seguinte. Com toda essa pesquisa sobre Elvis, né? Pra você sempre fazer o melhor no cover, tua pronúncia, né? Eu sei que você é um grande professor de inglês, mas eu te pergunto, você já chegou aí aos Estados Unidos? Ainda não deu. Todas as vezes que eu planejei, alguma coisa aconteceu, né? Como foi no início da pandemia, tava tudo certo. Aí também não deu certo. Rapaz, eu tenho a impressão que quando você for, é pra comprar Graceland. Quando eu for, eu vou fazer show em Memphis, vou fazer show em Las Vegas. Já vou vestido de Elvis pra casa dele, né? É isso aí. David? Gerald, deixa eu te perguntar uma coisa. Em 2001, foi um Réveillon, né? Fala dessa história do Réveillon. Eu comecei num Réveillon de 2000 pra 2001, né? Foi o book do milênio, né? Que diziam que todos os computadores iam parar. Aquela história lá, né? Teve essa. Inclusive, isso até inspirou aquele filme Yes A Day. Isso. Foi? Que ia dar um apagão em todos os computadores. Todos os vídeos que tivessem na internet iam apagar também. Ninguém ia lembrar mais de nada, né? Então foi exatamente no Réveillon de 2000 pra 2001. E como é que foi, assim, a sensação ali, cantar pra aquela multidão, né? Ah, foi bom demais. Inclusive, eu comecei exatamente em 90, né? Foi em 90. E eu não cantava músicas do Elvis porque minha voz não tinha um preparo ainda pras músicas do Elvis, né? Foi na noite, praticando na noite, que eu comecei a incluir aos poucos alguma música do Elvis. E quando foi em 2000, né? Em 2000, eu já cantava sobre o Mar de Iracema, lá na Praia de Iracema. E eu já tinha incluído um repertório do Elvis. Aí eu falei com a dona pra gente fazer um trabalho só de Elvis. E ela topou. Aí mandamos fazer logo uma roupa e tal, e formei a banda. E no Réveillon a gente inaugurou. Mas, anterior ao Elvis, você tocava em TV? Eu fazia músicas internacionais. Internacionais. Em geral, é. Francesas, italianas, espanholas. Sensacionais também essas músicas, né? E o francês eu adoro. Italiano também, eu gosto muito. Muito bom. E, assim, a gente sabe que todo artista enfrenta dificuldades, né, Gerente? Você que já conhece todo esse Brasil de meu Deus. Em outras regiões, pelo fato de ser do Nordeste, você já sofreu algum tipo de assédio preconceituoso? Sim, no início, né? Porque o pessoal dizia assim, você tem muita coragem de imitar o Elvis no Nordeste, que é o local do forró, né? E eles pensavam assim, não, o cara pra imitar o Elvis, ele tem que morar no mínimo em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que ali já circula mais uma grande quantidade de cantores, cantores de fora e tudo. E eles tinham medo que eu pagasse mico na festa deles, né? O cara no Nordeste imitar o Elvis, não sabiam que eu era professor de inglês, né? Aí dizia assim, olha, você vai fazer o show lá. Meus amigos já tiram o show de cover do Elvis lá em Miami. Então, vou lhe botar por último, porque se der alguma coisa errada, aí pouca, menos gente vai ver, né? A maioria já foi embora. Aí, aos poucos, fui mostrando, né? Desculpa, eu não sabia que vocês já faziam um trabalho legal e tudo, né? É claro que, em 2001, eu não fazia o show que eu faço hoje, né? Que eu fui aperfeiçoando a voz, o repertório, tudo. Então, mas a minha performance, ao meu ver, nunca deixou a desejar, sabe? Então, aos poucos, eu fui ganhando confiança, né? O Elvis do Ceará, né? O Elvis do Ceará e tal. Então, hoje, eu já tenho uma clientela muito boa, que acredita em mim, que me contratou em 2001 e continua contratando, né? Eu fiz o casamento de pessoas aí, que hoje, quando eu encontro, eles já têm cinco filhos. O pessoal está adulto, adolescente, né? Então, esse aqui é o Elvis, que cantou no nosso casamento, né? Então, isso gera muita confiança, né? Pô, o cara é antigo, então vamos acreditar nele, né? David? Ô, Gerard, tem uma história interessante. Vou fazer uma pesquisa, né? Antes de lhe entrevistar. Em 2009, teve um DVD que você lançou, é isso? Oi. E você doou, né? Conta pra gente essa história. Na verdade, eu comecei em 2009, mas não deu certo. Eu tive que refazê-lo, porque tinha uns barulhos lá. E eu lancei mesmo em 2010. Então, eu fiz doação desse DVD pra várias instituições, entendeu? De cada instituição, eu fazia doação e fazia show lá pra eles também. E, na hora de vender os DVDs, eu deixava a doação lá pra eles. Então, foram muitas doações que eu fiz. E muitos shows e instituições de caridade também. Eu achei interessante essa parte da trajetória dele, pra mostrar que, por isso que ele faz sucesso, né? O lado humano, na frente você é recompensado sempre, né? Graças a Deus, eu sou sempre recompensado. Não é só o artista à frente do palco, das câmeras, né? Isso, exatamente. Por trás dessa imagem tem um ser humano. E o Gerard, a gente já se conhece, né? Eu sou um dos amigos e... Exatamente isso, David, que você tá falando, né? Um grande ser humano e eu tenho propriedade pra dizer isso. Obrigado, da mesma forma. Tive o prazer de conhecê-lo, né? Conhecer sua história, saber dos seus talentos, né? E a gente sempre tem o que aprender com isso, né? A vida é essa, né, Gerard? Essa interação, essa troca, né? É. É isso que a gente vai levar. Exatamente. Aí agora a gente vai o reconhecimento nacional, né? Que você, Luciano Huck, Hebe, entre vários outros grandes programas aí do eixo, né? É, sempre que eu ia ali, Rio, São Paulo, né? Curitiba... Aliás, todas as cidades que eu chego sempre tem um programa de TV ou de rádio que eu vou participar, né? E ali, sul-sudeste, era Raul Gil, Ratinho, realmente a Hebe eu fui uma vez, Faustão, participei também. Luciano Huck, né? Fiz o Lata Velha com o cover do Erasmo Carlos aqui. O único cover do Erasmo Carlos do Brasil é daqui. Olha só, sou fã do Erasmo. Aí ele foi reformar o que ele chamava de carniça, né? Que era o chevette dele. Carniça. E eu fui lá com ele participar. Ficou legal. Eu ouvi dizer que foi o Lata Velha que deu mais audiência. Sensacional. Aí fui eu, Roberto Carlos, Michael Jackson, Tim Maia... Mas o Michael Jackson foi o nosso? O Gleitson. O Gleitson? Gente boa demais. O Tim Maia, o Ricardo Maia foi também, né? Que já faleceu. Já faleceu. Aí lá eu conheci... Primeiro ele veio pra cá, né? A gente almoçou juntos lá na Beira Mar. Aí gravamos uma parte aqui. Aí ele perguntou se eu não queria ir pra lá, pro Projac, né? Pra fazer a continuidade. Aí lá a gente conheceu o Roberto Carlos de lá, né? O Carlos Evanei. Aí tava o sósia do Ronaldinho. Olha, tava a sósia da Sandy. Tava... Eu sei que tinha mais ou menos uns 10 sósias e covers lá com a gente. E foi muito legal a participação. Passamos o dia inteiro lá no Projac, demarcando a localização de cada um lá no palco e tudo, sabe? Foi bem divertido. Teve dietagem? Teve bastante. Nós nos intervalos a gente ficava cantando lá, junto com a produção, né? Bora cantar aqui. E aí levava um violão lá, a gente ficava cantando. Aí o Timaya, o Roberto e tudo. Aí passamos os dias todinho no estúdio lá, brincando, sabe? Que bom. Que experiência, né? Sensacional. E por falar em brincar, vamos brincar de dar mais uma palhinha? Vamos lá. Qual vai ser agora? Vamos ao Never, né? Que é um dos mais pedidos. Vamos pagar o outro. Vamos aos juntos. Vamos lá. Vamos ao First Чего. Amor on those winds We'll be together This way It's a mile Never Come hold me tight It's be my turn Come on tonight Tomorrow Won't be too late It's now and ever My love is on wait Wow Kiss me quick And let my heart go places Silent side And as we rose along For a kiss will open heaven's door We'll stay there forever More so Kiss me quick Because I Love you so Oh let the band keep playing Why we are swaying Let's keep playing To never stop Oh Gerdi, como é que é a preparação Antes dos shows Alimentaçãozinha mais leve Como é que funciona aí essa A preparação já começa de manhã Já começa de manhã Porque eu me preparo psicologicamente Emocionalmente, psicologicamente Já incluo a dieta do show no dia Eu evito coisas pesadas Para o estômago não ficar pesado Para eu não chegar lá Cansando rápido Então minha dieta Já começa de manhã Minha dieta Já é mais para líquido Do que sólido No dia de show, né? Eu não gosto de comer Antes do show Começo já pelo café da manhã O dia todinho É muito líquido Muito líquido Fazendo exercícios vocais Para vir na voz Para dar uma treinada E já preparo a vestimenta Que vou vestir se precisar De alguma reformazinha Eu já passo ali Então já começa durante o dia Teve agora um caos, né? Conta aí para a gente Um caos inusitado Em algum show Tem algo assim interessante? Ah, tem vários casos Tem vários casos Normalmente essas pessoas mais antigas Não tiveram muito acesso Ao material do Elvis, né? Mas era antes, né? Muito isolado assim nos interiores Já aconteceu de eu ir no interior Cantar e a senhora Trazer o LP do Elvis Para eu autografar A dizer Menino, desde o início Que eu compro teu disco Meu marido não gosta não Já quebrou o disco teu Eu comprei de novo Comprei de novo Olha, sensacional Eu não achando que eu era o Elvis Quer dizer Nem sabia que a gente ia morrer É, sebia sabia Já pensou Viu o marido para quebrar o disco em ti? Não é, rapaz Ainda bem que ele não Ela disse Olha, ele mandou escolher Ou tu Ou ele Eu escolhi tu É Rapaz, você é um marido Sem moral Sensacional E assim Eu sei que você faz muito casamento 15 anos E eu percebo também Que o teu público Ele se renova Exato Inclusive o meu público Ele já vem de infância As crianças Adoram Elvis É tanto Se você for ver Uma grande parte Das pessoas Que baixam Os vídeos do Elvis E músicas No Youtube São crianças Eles gostam De imitar o Elvis Eles gostam De cantar Eles acham bonito Aquele estilo Que ele usava É tanto Quando eu vou fazer Festas Que tem crianças Normalmente as crianças Estão vestidas de Elvis Nos aniversários Sabe Eles fazem questão De dançar lá juntos É impressionante Os adolescentes Também gostam E sem contar Com a turma Que já curtiu Elvis Que é a turma Que já passou dos 50 Também Adora também Sabe Então o público É bem generalizado Sabe Essa inspiração Você disse que o público Se renova A cada Exatamente A cada O que você acha Que se deve A essa renovação Pai para filho Eu tenho um sobrinho Que é muito fã do Elvis Entendeu Então assim Ele passou a ouvir O nosso sobrinho Ele é muito fã do Elvis Tanto acontece De pai para filho Acontece também Da criança Descobrir sozinha Porque O Elvis A cada dia que passa Ele ganha mais fãs No mundo Se ele tinha fãs Na época que ele era vivo Hoje ele tem Cinco vezes mais fãs Tanto pelo aumento Da população Como passa de pai Para filho E muita gente gosta Das coisas dos anos 60 e 70 Se você for Nos bailes aí Da vida O tema é anos 60 ou 70 Sem dúvida Entendeu Então as crianças Vão pegando isso Dos adultos Vão copiando Eu acho isso muito interessante E quanto ao Elvis Hoje O Elvis É o artista Que mais fatura No mundo O Elvis fatura Mais de um bilhão De dólares Por ano Hoje Entendeu Porque Tem os souvenirs Lá de Memphis Tem os ingressos Lá da casa dele Que já só de ingressos Ele vende 300 milhões Por ano Tem os direitos autorais Tem os souvenirs Tem os shows De cobras Do Elvis Lá em Las Vegas Que gera muito dinheiro Lá em Las Vegas Tem uma parte Dos direitos autorais Do Elvis Então Hoje Se você juntar Os dez maiores artistas Do mundo Eles não faturam Uma parte Do que o Elvis fatura E é porque Já tem quase 50 anos A sua morte Eu queria te perguntar Exatamente o seguinte O Elvis Ele foi muito criticado No início da carreira Porque Ele é um garoto branco Envolvido completamente Com a música negra O que foi que isso Pesou ele No início? Ah Pesou bastante Porque nos anos 50 O Apartheid Lá nos Estados Unidos Era muito forte Então Ele chegava nos shows E o contratante dizia Você pode entrar Mas os seus amigos negros Tem que ficar aí fora E ele insistia Para eles entrarem Dizia Olha, são minha banda Se eles não entrarem Eu também não entro Então Aconteceu muito E o Elvis lutou muito Contra esse problema racial Nos Estados Unidos Inclusive Os músicos dele A maioria sempre eram negros Inclusive Até no final da vida dele Ele tinha um coral Que ele tinha O prazer de apresentar Olha, aqui é o coral Que trabalha comigo Então ele dava a volta No carro Dentro do estádio Com elas em cima do carro Para mostrar que elas estavam com ele E mulheres fantásticas Vozes Grandes vozes Inclusive uma delas Era Tia da Era mãe da Whitney Houston Qual delas? Cici Houston Cici Houston Era mãe da Whitney Houston Inclusive a Whitney A Whitney Ia para os ensaios Criancinha A Whitney Fica assistindo lá Ela é de uma família musical A tia dela também É cantora Ela é sobrinha da Johnny Warwick Exatamente Exatamente Falando daquele coral As meninas É Quando ele Aquele show De Las Vegas Que ele Brincando lá Em Suspicious Minds Eu acho legal Quando ele Baixa ali o tom Aí Ele 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 dá um susto nela Assim Foi uma Uma passagem bem interessante Ele 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 era muito brincalhão Quer dizer Ele era muito brincalhão Sabe Ele descia do palco Para beijar as pessoas lá embaixo Para pegar na mão das pessoas Então Ele era Ele era muito animado no palco Sabe Muito Muito animado Era um showman Era um showman Muito generoso Tá ouvindo aí né Roberto Carlos Tá ouvindo aí né Roberto Carlos Tá bom do Roberto É Cadillac Ele comprou Ele comprou o primeiro Para ele O segundo foi para a mãe dele E ele Ele comprou ao todo Ele deu de presente ao todo 200 Cadillacs Tem até um filme sobre isso De ele chegar e dar para as pessoas Que ele nem conhecia Olha tá aqui a chave de um carro Para você Entendeu Pessoa pedindo esmola Na rua É Enquanto ele tava olhando um carro Numa loja Dizia olha É Esse aqui é meu Já tô comprando Mas escolha outro que eu lhe dou Aí dava Carro para a pessoa Eu ouvi falar Eu ouvi falar muito Dessas histórias realmente Ele ajeitou a vida de muita gente Sabe se ele estivesse passando na rua E um fã chegasse Olha eu tô passando por um problema Eu não tenho onde morar Não sei o que Ele dizia assim Dá aí um apartamento para ela Dá uma casa para ela aí Entendeu Então ele era muito generoso E além disso Ele sustentava Mais de 200 instituições de caridade Entendeu Era contra o câncer Contra a poliomielite Tudo Tudo Mesmo assim Fazem um documentário Focando no pior do artista Exatamente Quando fazem filme sobre o Elvis É a pior pessoa do mundo É a pior pessoa do mundo Aí o cara diz Não O Elvis não era exemplo de pessoa Para ninguém Só que era Os depoimentos da Priscila Fomentam muito isso Os depoimentos da Priscila A maioria é negativo Que ele fez muito ela sofrer Que ele era mulherengo Que ele era isso Era violento Era não sei o que Ela não falava das coisas boas Que o Elvis tinha Que ele mostrava para as pessoas Ele era um ótimo pai Ele era um ótimo amigo Ele era um ótimo patrão Para os músicos Para as seguranças dele E ninguém fala nisso Ele visitava os hospitais Ele levava dinheiro para os hospitais Ele sustentava mesmo Essas instituições Entendeu? Era um cara muito caridoso Muito caridoso Gernsey E voltando a falar aqui Agora de você E a composição Tua composição visual Que procura O mais fidedigno Ao artista Como é para você? Exato É assim Aos poucos A gente vai Formatando A aparência da gente Para a do Elvis Mas é claro que Todo cover Ele tem uma marca registrada Tem alguma coisa Que é só dele Porque não dá para imitar Completamente o Elvis Porque o Elvis Ele era um artista Muito completo E por mais que a gente tente A gente não consegue Aproximar muito do Elvis Porque ele tinha uma beleza impecável Aquelas roupas Aqueles detalhes de ouro Ele exercia o facinho Exato Além da voz Eu acho que nós Covers Nós fazemos uma caricatura Do trabalho do Elvis É isso Que para quem não assistiu O show É uma boa oportunidade Para saber como era Mais ou menos O show do Elvis Por exemplo No meu caso O Elvis Ele cantava Só nos palcos Com banda Com orquestra Eu nem sempre Eu tenho um formato de show Que é o pocket show Que também outros covers Do mundo todo fazem Que são as festinhas A gente chega ali Faz meia hora de show Uma hora No intervalo do DJ Vai embora Entendeu? A maioria dos meus shows São pocket shows Eu não faço Show com banda direto Às vezes eu faço Com orquestra Às vezes eu faço Com banda Mas é menos A maioria dos meus shows São pocket shows Para festas particulares Então não dá Para levar uma banda Não dá para levar Uma banda Porque às vezes O buffet é pequeno Então o espaço Da casa lá é pequeno Então a gente faz O show mais simples O Gerdi Eu tenho curiosidade Como é que foi O segundo Casamento do Elvis Não, não teve Não teve Ele morreu só Não, ele teve mais duas Teve mais duas esposas Não oficiais Não oficiais Ele ia até casar Com a última Mas não deu tempo Ele Em 72 Ele conheceu A Linda Thompson Que era Miss Mississippi Aí ficou Quatro anos com ela E por último A gente ficou De 76 A 77 Ele ficou com A Ginger Alden Que também era Outra Miss Era um novinho Há 20 e poucos anos Mas ele não chegou A casar Elas moraram com ele Lá na mansão E agora recente Desculpa, mano De interromper A filha dele Nos deixou Foi, foi a Lisa Marie A Lisa Ela nunca foi Assim Uma pessoa Muito ativa Da família Presley Ela sempre foi Meio reclusa Ela tinha Um problema De depressão E ela não Se envolvia Muito com Os Afeiros Da Família Presley Quem cuidava Mais era Priscila Então a Lisa Ela foi Meio ausente Assim Ela nunca Foi muito Ativa Na Família Presley E o disco Estou empolgado E o disco Do Elvis Que mais Te marcou Foi Esse show O show Alô From Hawaii De 73 E um disco O último disco Que ele gravou Lá na casa dele Trouxeram Todos os equipamentos Da gravadora E levaram pra casa dele Que foi o que mais Deu trabalho E foi o melhor Trabalho do Elvis Que tem a música A música Mood Blue Que é Muito triste Então o Elvis Ele cantava Muita música Falava de tristeza Retratava a vida dele Agora um detalhe Sobre a família A Lisa Marie Foi a última herdeira Com o nome Presley As filhas dela Não tem o sobrenome Presley E hoje Hoje Mas tem uma motivação Especial Eu não sei Se era por causa Ela não queria Passar isso pras filhas Pra não ter muita cobrança E hoje A filha Rilley Que é a atriz E cantora Ela está Tomando conta De todo o espólio Elvis Presley Não é mais a Priscila Tirou tudo da avó Agora é só Da neta Mas a Lisa Marie Teve filho com Michael Jackson? Não, não Chegaram a ter filhos Não, não chegou O relacionamento Foi muito rápido Foi rápido Sobre um detalhe do filme Que eu achei muito interessante Na hora que está Naquela parte Do show em Las Vegas Que ele está lá Cantando Suspicious Minds O Coronel Ele vende Como se ele Vendesse o passe Do Elvis Ali por 5 5 milhões E Gratuidade Ali nos jogos Infinita Isso foi verdade? Ou foi mais uma Liberdade poética Pra mostrar O quanto o Elvis Era preso A ele Não, foi assim Em 1969 Quando ele retornou Para os palcos De Las Vegas O primeiro show dele Foi 8 horas da noite E lotou Lotou E lá fora Ficou ainda Uma multidão Aí foram 2 horas de show Foi de 8 às 10 Aí O gerente disse Vamos fazer um de 10 à meia-noite Era só o público Saindo E outros chegando Aí 10 à meia-noite E a multidão lá fora Aí fez outro De meia-noite Às 2 Quer dizer Foram 6 horas De show Nesse primeiro Nesse primeiro dia Nesse primeiro dia Da turnê Então O coronel Se empolgou Junto com o gerente Vamos fazer um contrato De 5 anos Vamos Ah, mas eu não trouxe Não tem papel aqui Aí o coronel disse Não tem nada não Usa a toalha da mesa Aí escreveu lá Os dados do contrato Com a caneta Na toalha da mesa Aí o gerente assinou E ele levou Para o escritório dele Como prova Do contrato 5 anos De contrato Em Las Vegas Seria de 69 A 74 Quando eu soube Aí deu a primeira Grande briga 5 anos aqui Preso aqui Todo ano Eu quero sair Dos Estados Unidos Eu quero fazer show Lá fora Não, para a sua segurança É melhor ficar aqui Aí começaram as brigas Muitas brigas Ele chegou até A demitir Mas o coronel Realmente tinha Tinha muitas dívidas Ele devia lá Aquele cassino Sim, sim Ele era viciado em jogo Ele chegava a perder Um milhão de dólares Por noite Isso nos anos 70 Nos anos 70 Las Vegas Ali Aí o que ele fazia Botava o Wells de escravo Para ganhar dinheiro Para ele Porque além dele Ganhar 50% Do cachê Ele ainda roubava o Wells Ainda tinha por fora Ainda Então não foi Melha liberdade poética Foi não Foi não Então Aí foi horrível Sabe O Wells perdeu a graça De cantar Já cantava mesmo Porque era obrigado Tinha que ganhar dinheiro Porque ele dava muito Ajudava tantas pessoas Que ele só vivia liso Então o coronel Escravizava ele Se ele tivesse doente Tinha que cantar Se ele tivesse dormindo Tinha que acordar Com adrenalina No meio dos dedos Nos pés É tanto que Se você olhar O último show do Elvis Gravado Você pode ver Que ele tá Meio grogue Aí tem até escrito lá Elvis bêbado Mas não é Ele tava dopado Ele tinha Passou a noite Todinha tomando remédio Pra dormir E não conseguia Quando ele conseguiu dormir Teve que acordar Pra fazer o show Aí deram Injeções de adrenalina Nas mãos E nos pés dele Entre os dedos Assim Pra ele acordar Ele ficou meio Tão grogue Que ele foi cantar A música Are you lansom tonight Né Are you lansom Tonight Aí tem uma parte lá Que ele declama A música E ele não conseguia Declamar Dizia Minha língua tá presa Minha língua tá presa Era os remédios Então o coronel Era assim Ele escravizava o Elvis Eu quero aquele homem No palco daqui Meia hora E eu não interesso Que vocês façam Então Ele sugou Tudo que o Elvis Tinha Sabe Pra pagar as dívidas De jogo dele Lamentável Lamentável Agora curiosidades Priscila Presley Tem um filho Aqui no Brasil Filho de um baiano Olha só Quem imaginou Se eu morresse hoje Eu não sabia Pois é Ela tem um filho brasileiro E quem fez a autópsia do Elvis Foi um médico brasileiro Também Que mora em Minas Gerais Se a história de Elvis Não morreu Ele desmente tudo Ele disse Olha Eu fiz a autópsia E eu tenho certeza Que ele morreu Então tudo É melhor teoria Da conspiração Exatamente É porque Já falaram até Do Paul McCartney Que o Paul tinha morrido Quem vive a Sócia de última hora Que hoje Vive a vida do Paul Exato Interessante É assim Sócia até com a mesma Carga genética É mais interessante Exatamente O Elvis tem Tem uma música Composta por um brasileiro Chama-se Memories Então ele Esse brasileiro Era famoso Lá nos Estados Unidos Compôs essa música Para o Se não me engano É Bonfá Alguma coisa Bonfá É o sobrenome E o Elvis Estava muito bem com ele Sempre dizia para ele Que queria fazer show No Brasil também Só que nunca realizou Gerard E agora voltando Ao Gerard Presley Como eu disse No decorrer do programa Você É um grande Professor de inglês Como foi Esse teu Envolvimento Tão mais aprofundado Com A língua Bom Já fui Estudar inglês Por causa do Elvis Porque na infância Quando eu soube Da existência do Elvis E eu botei na cabeça De um dia Cantar as músicas Do Elvis Mas eu não queria Cantar de qualquer jeito Eu queria aprender O inglês Aí fui estudar inglês Me tornei professor E Tudo com o intuito De cantar a música Do Elvis Direito Tá aí, viu pessoal Tá todo mundo vendo E ouvindo Aqui Canta de verdade Aqui não é o Don't you high Don't you hey Não, viu É Fica todo mundo esperto aí O inglês aqui É correto Não é enrolation Não é enrolation Não, né Ô Gerard Você vê similaridade Entre Luiz Rosaga E Elvis Vejo Vejo Até O Elvis Influenciou muita gente Aqui no Brasil Inclusive os artistas Roqueiros brasileiros Todos beberam dessa Exato Só que o Luiz Gonzaga Foi muito antes O Luiz Gonzaga É dos anos 40 Mas aquela questão Do swing Ali da malícia musical Sim Fala em molência Os dois Os dois Tiveram muito foco Os dois Vieram de baixo Mesmo Pobres Não tiveram apoio De ninguém Foram sozinhos Lutar Os dois tinham Swing Luiz Gonzaga No estilo dele O Elvis No estilo dele Inclusive O Hal Seix Exatamente Fazia até um comparativo Isso Ele comparava Ele canta a música assim Blue Moon Blue Moon Blue Moon Ele regravou isso Blue Moon Lalalalalala Quando olhei Até Ele falava isso Então ele disse que os dois Têm o mesmo swing Aqui no Brasil Ele talvez tenha sido Um dos maiores fãs do Elvis Dos famosos Tem sido o Raul Na Bahia Na Bahia Fez até o fã Raul Com certeza Fez até o fã clube lá Com certeza Tem uma música do Raul Ele brinca com o Marcelo Ele e o Marcelo Nova É a rock and roll Que ele diz Que o pessoal dizia Que no palco Ele imitou do Elvis Ele estava tendo um ataque De epilepsia Ele se tremia todo Inclusive ele gravou Várias músicas do Elvis Do Elvis Hal Seix Entendeu Exato Gravou várias músicas do Elvis Gravou Ele Ele foi presidente Do primeiro fã clube do Elvis No Brasil E pra mim Pra mim O maior roqueiro do Brasil É Hal Seix Eu pra mim também Sou muito fã dele Sou muito fã dele Muito criativo Sabe o Raul É um artista De mão cheia De mão cheia Assim como o Elvis As pessoas só Olham o Hal Seix Como um bebo drogado É Infelizmente Aquela imagem É a vida particular De cada um O lado O lado artístico Do Hal Seix Não é comparado A ninguém Inclusive ele andou Lá por Memphis Só que no dia que ele foi O Elze estava em turnê Mas ele queria conhecer O Elze pessoalmente Foi um grande divulgador Do Elvis Aqui no Brasil Também O Hal Seix Tira o chapéu Para o Hal Seix Sou um grande fã Admirador Gosto dele também O cara super inteligente Eu aprendi muito de Elvis Também por causa dele Pois é Ele adorava cantar Elvis Também Gerald Voltando agora Ao filme A influência da mãe Do Elvis O que foi A mãe Do Elvis Presley Na vida dele O papel dela O papel da mãe Do Elvis Foi impedir Que ele fosse famoso Olha só Ela não queria Porque ela já sabia Como era a vida Dos artistas Sabia dos dramas E ela dizia assim Elvis Eu não quero Ficar rica não Não mãe Vou ganhar muito dinheiro E o coronel Foi com ele Lá na casa dela Para ela assinar o documento Porque ele era menor de idade Para ele poder Fazer o trabalho dele Oficialmente E ela dizia Elvis É muito perigoso Eu quero você De qualquer jeito Eu quero que você Almoce e jante Todo dia comigo Como você fazia Não interessa Se você vai ganhar dinheiro Não Eu prefiro ficar assim Com você Com menos poder financeiro É tanto Quando o Elvis Começou a carreira A mãe dele Não viu mais ele Aí ela já era hipocondríaca Tomava muito remédio Aí começou a beber Sozinha em casa Entrou em depressão Quando o Elvis Foi para o exército Teve aqueles problemas Com a justiça Quando ele foi para o exército Em 58 Ela entrou Em depressão profunda E morreu Entendeu? Ela não queria Que o Elvis Fosse famoso Ele falou Lá do mãe Lá do mãe Exatamente Lá do da mãe Ela mandou Inclusive uma carta Como se fosse uma fã Aqui é sua mãe Eu gostaria muito De lhe ver Mas está difícil Quando você era Quando a gente era pobre Eu lhe via todo dia Então eu tenho saudade Dessa época Saudade do Elvis Aron Presley Exato Ela dizia Olha Eu não me acostumo Nessa casa rica Aí ele pegou As galinhas Levou para lá Para ela lembrar Do interior Ela dizia Mas mãe A senhora ainda está comprando Esse shampoo fuleiro Mãe Nós temos dinheiro agora Eu não me acostumo Com riqueza Eu gosto de ser Simples A gente Tem uma similaridade Você vê como As coisas Tanto ela morreu De depressão Quanto o pai dele Também Quando ele morreu O pai dele Não durou mais nada Morreu de depressão Falando do Raul O irmão dele Também dizia a mesma coisa Pergunta Ele foi indagado Sobre O que é que você sente falta Do artista Ele sabe do meu irmão Do artista não Sente falta do meu irmão O Plínio O Plínio disse Que sentia saudade Do Raul O irmão Você vê a diferença Se o Plínio Estivesse no lugar Do Raul Seixas Talvez ele tivesse morrido Também Era muita cobrança Muito estresse E está até hoje O Plínio E tem muitas lembranças Do Raul Seixas Já chegou a conhecê-lo Pessoalmente? Não Só de entrevistas Só de entrevistas Meu grande sonho Era assistir Pelo menos um show Do Raul Mas não tive oportunidade Os locais que eu morei Ele não foi Na época Então Era um show Que eu teria tido Uma grande alegria De ter assistido Era o show do Raul O Raul veio para cá Em três oportunidades Só um ele conseguiu Fazer o show Eu soube Inclusive Eu conheci o organizador Do último show dele Que não completou Que foi lá no palco Sarazate Eu conversei com ele Ele disse que Ele parecia um defunto Quando ele se apresentou Num palco Desmaiou Levaram ele para o sofá Ele estava com cara De defunto Sabe o problema De pâncreas Parece que ele não tinha Uma gota de sangue Era Desverdeado Aí deu aquele problema Todo Quebraram tudo Foi um problema sério Então eu acho que A mesma coisa aconteceu No S.G. Borba Também Que ele não tocou Que ele passou mal O Raul pagou um preço Muito alto Pelo que ele foi Pelo que ele representou O peso nas costas Tem isso também E além de tudo Ele era encrenqueiro Ele mexia com o governo Mexia com as leis do governo Esse negócio de dizer assim Está tudo liberado Você pode fazer o que quiser Faça o que tu queres Vai ser tudo da lei Tudo da lei Uma coisa anarquista E os caras já olhavam desconfiados Esse cara está querendo alguma coisa Se você quer Eu também quero Um abanho De chapéu Ou seja Ele fazia aquela Um retrato Da desobediência Eu gostaria Talvez isso Contraversão É isso que eu Talvez goste mais neles Naquelas épocas difíceis Ele foi encrenqueiro Ele gostava de enfrentar Irônico Irônico E inteligente Nossa As letras Rapaz As letras do Raul Seixo São tão profundas Que eu acho que só ele mesmo Conseguia aquilo Assim de você ficar estudando A letra Para saber o que Ele queria dizer com aquilo Tem uma história dele Com o empresário do Elvis Ele contava essa história Que ele mandou uma música Agora É How Can I Know Que é um disco Que ele gravou em 73 Ele mandou a letra O empresário não entendia português Mandou só Uma resposta agradecendo Mas ele fez a letra para o Elvis How Can I Know O nome da música Tudo do Raul Seixas É merecido destaque Aquele fato de ele dizer Que foi mendigo Lá nos Estados Unidos Comeu lixo Comeu lixo Era um marketing danado também Era marqueteiro O lixo do Estado de Nova Iorque É diferente do lixo E o mendigo Lê jornal Lê revista Cheguei lá Tinha um palhaço Bem vestido Comendo lixo Ele fez assim para mim Ofereceu lixo Como aqui comigo Companheiro Ele foi lá comer o lixo Junto com o palhaço O lixo de Nova Iorque Aquele encontro com o John Lennon também Ele criou aquela história lá Passei três dias na casa do John Lennon Marketing Não era John Lennon Não era John Lennon John Lennon Aí depois descobriram Que para o Ariano Soassuna Transformou-se em João Heleno O Ariano Soassuna Mas era incrível Ele era marqueteiro também A experiência de produtor Ele levou Tudo que o Raul criava Era o sucesso Tudo As viagens dele E o carisma Ele era bem carismático também O show dele Você vê a semelhança dele com o Elvis Então talvez Vejo, vejo sim Vejo sim Sabe A presença de palco O domínio de palco Então o Raul era muito talentoso também A diferença realmente é só a voz Eu sou muito fã do Raul Mas eu acho que o Elvis O cara no seu estilo A voz do Elvis é Era demais É impecável Gerard E a gente falou Você contou a história Do compositor Que foi parceiro do Elvis Você falou o Bonfá Eu vi o nome Luiz Bonfá Luiz Bonfá Isso Exato A gente estava aqui Puxando a memória Ele admirava muito As coisas brasileiras De vez em quando Ele curtia alguma coisa daqui E já tinha lá Fazendo sucesso Tom Jobim O Sérgio Mendes Sérgio Mendes Fazendo sucesso lá também Tinha uma cantora Que eu não lembro o nome dela agora Que ele chegou até Para dividir o palco com ela Que ela era brasileira Leny Leny Andrade Leny Andrade Leny Andrade Cantava de réis Morreu agora recente Leny Andrade Não sei se é Leny Era uma morena Que chegou a fazer Muito sucesso lá Nos anos 50 e 60 Nos Estados Unidos Ela chegou a ser Amiga pessoal do Elvis É só sensacional E outras curiosidades Eu já conheci Muitas pessoas Que já Estiveram Próximo do Elvis Fisicamente Eu tinha um Na marinha Eu tinha um sargento O sargento Salomão Ele dizia assim Nego Eu levei cadeia Nego Mas Eu vi o show do homem O navio foi para Foi em Nova York Né Ia passar por Nova York Para voltar para o Brasil E ele desceu Para fazer umas compras E se escondeu No banheiro De um restaurante Né Leny Everson É Pronto Teve a Leny Andrade Também Ele 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 Se tornou amigo pessoal dela Ele era fã dela Olha só Entendeu Então O sargento Salomão Né Na época ele era marinheiro Se escondeu Num banheiro De restaurante Aí comprou Quando o navio Procurou Ele procurou Procurou Aí foi embora Aí ele foi para o show Assistiu o show Lá Bem de frente Tirou até foto Né Mostrou até uma foto Que ele tirou com uma polaroide lá Né Aquela que sai na hora Olha só Levei cadeia Um mês de cadeia Mas assisti o show do homem E a foto ele tem Ele mostrou Ele mostrou lá Mostrou a foto Impressionante né E Gerard E o Elvis e o Frank Sinatra Tiveram algum tipo de aproximação Olha É como eu falei O Frank Sinatra Ele Ele Criou Um sistema de perseguição Ao Elvis Né Aí no final ele se rendeu Né Quando o Elvis saiu do exército Em 1960 Que gravou Estourou com o Edson Now or Never Aí o Frank Sinatra Ligou para o Ele sempre dizia O cantor como o Elvis Jamais Participará do meu programa Olha só Aí ligou para o coronel Coronel Eu quero convidar o Elvis Para vir no meu programa Aí ele disse Pois não É Vai ser 160 mil dólares Por seis minutos Que é isso coronel Isso em 1960 Caramba Que é isso coronel Hoje daria mais de um milhão de dólares Que é isso coronel Meu programa tem muita projeção Ele vai crescer mais Meu filho não precisa crescer mais não Aí ele pagou 160 mil dólares Por aí mais ou menos Por seis minutos Por seis minutos de programa E se você olhar no YouTube Ele canta Love Me Tender Com o Frank Sinatra Nossa Senhora Love Me Tender Naquele estilo meio Fox Love Me True All My Dreams Fulfilled Caramba Sensacional Ele se rendeu Mas perseguiu muito o Elvis Ele, Tony Bennett Toda aquela velha guarda americana Ô Gerard Você tem vinil Você coleciona vinil Escuta ainda Olha De 16 de agosto De 1977 Até hoje Eu juntei um material muito grande Mas emprestei E perdi Poxa Tinha coleções De LP De compacto Fotos Aí os amigos Me empresta aí Para eu ouvir E tal Aí não devolvia mais Hoje eu tenho Menos coisa Por isso o vovó dizia Quem empresta É É verdade Né rapaz Pois é Ao contrário da vó do Raul Vocês querem dizer Que ele não tem colírio Os óculos escuros Né Mas em compensação Né Nós temos o YouTube aí Que tem tudo Realmente Né Filmes Shows Documentários Você passa o dia inteiro E não consegue ver tudo É verdade E o fã clube é ativo ainda? O fã clube Ceará Ganguevus Presley É ativo E a diretora Sônia Presley É um abraço Sônia Se você estiver nos assistindo Um abraço Sônia A Sônia é uma grande lutadora Ela fez Ela fez Ela fundou aqui Um fã clube Muito antigo 1960 Mais ou menos Então Ela é muito forte Em termos de fã clube Aqui no Brasil Jerry Eu queria te perguntar A respeito Porque você tem dois formatos De show Né Você tem o show Pocket Aquele que você vai sozinho Né É E tem show com banda Aí depende mais do contratante Do lugar em si Exato Depende do formato do show Né Depende do formato do evento É Você dizer Olha Eu quero a banda Porque a banda Já vai abrir o teu show Então Eu quero que você faça duas partes É A banda abre Depois você canta Dá um tempo A banda volta Aí no final você encerra E tem um sozinho Né Chego lá Me apresento Eu vou embora Meia hora Quarenta minutos De show Uma hora É rápido Né Então quer dizer que depende Realmente do local Do formato do show E do evento Né E qual foi o maior show Que você já fez Bom O maior show Acho que Não teve assim O maior show Né Tiveram alguns Shows que foram Mais relevantes Né Show que eu fiz Alguns shows que eu fiz Em Brasília Alguns shows que eu fiz Em Teresina Alguns shows que eu fiz Aqui em Fortaleza Que É Tinha uma grande participação De outros artistas Também Que participaram comigo Sabe É Quando é um show Assim de auditório Né Então normalmente Ele tem mais uma relevância Né Tem muitos convidados Importantes Tem artistas Né Que se apresentam comigo Ou então é tipo O teatro José de Alencar Né Que eu fiz já muitos shows Lá O teatro do Rio Mar Que era com orquestra Né Então foram Foram shows Muito relevantes Orquestra completa Da aeronáutica Orquestra sinfônica Aqui de Fortaleza Então acho que esses shows Em teatro Acho que eles São considerados Os maiores shows Que eu já fiz Teatro lotado Orquestra Completa no palco Sabe Assim Um negócio bem teatral mesmo E o famoso Que chegou assim Pra te elogiar Que você tremeu Assim Ficou nervoso Pô O cara tá me elogiando Foram 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 Vários atores Né Já Já tive Presença Em evento Né Presença de vários atores Lá Lá do sul Sudeste Né Vários cantores Né Tive a oportunidade De ser amigo De alguns Alguns artistas Né O Valdir Soriano Era o meu amigo pessoal De eu frequentar O apartamento dele A gente Eu abri os shows dele De a gente passar o dia Tocando violão juntos Viajei com Bartô Galeno Com Bartosinho Com Genival Santos Esse pessoal Esse pessoal da Velha Guarda O Fagner Já fez uma surpresa pro Fagner E depois a gente foi Tocar violão juntos Assim a noite todinha Tocando violão Brincando E outros cantores também Certo Que eu fui convidado E terminei subindo no palco E a gente fez uma grande festa lá Sensacional hein Muito bom E assim Gerard Nessas Digamos aqui Um casamento Alguma noiva Já quis ir contigo Pra casa Dizendo Não quero mais ver o noivo Vou com o Elvis Não, não Não aconteceu não Aconteceu de se emocionar Né De eu começar a cantar Escondido né Ou a noiva Ou o noivo Já era fã do Elvis Eu Comecei a cantar Aí eu começo a cantar Escondido Depois eu apareço lá Aí tem aquela emoção né A pessoa chega a chorar E tudo Então é uma coisa Muito emocionante E tanto ela Quanto eu Me emociono também né Os noivos também né Os aniversariantes Do Elvis Foi uma grande produção né Quem não assistiu ainda Que assiste Que você vai gostar O do ano passado Do ano passado Cara Então ali Pronto Era isso que eu ia te perguntar Ele tá mais Perto da realidade Da realidade Tá bem perto da realidade ali Eu achei só que Ele focou muito Nos problemas Do Elvis Sabe Poderia ter focado Um pouco mais No trabalho dele Mas todo O documentário Desculpa te interromper Gerard É assim né Eles focam mais no O lado polêmico O lado polêmico Do artista Pois é Mas ali é verdade Entendeu Aquelas brigas Com o empresário Aqueles problemas Que ele teve com a justiça Da polícia Subir no palco Se ele rebolasse Tinha que prender né Ele ficava brincando Com a polícia Mexendo só o dedinho Assim Provocando a polícia Aí quando ele exagerava Aí a justiça agia mesmo né Então aquele apelido Elvis de Pelvis Foi dali né Foi E nos anos 50 né Era muito pesado né O cara chega assim Rebolando E os jovens Começaram a imitá-lo né Ele foi Acusado de denegria A juventude né E tudo Então Foi muito pesado Então Chegou uma hora Que não deu mais né O empresário Dizemos Cancela os filmes Cancela shows Para tudo Aí tirou ele Dos Estados Unidos Levou para a Alemanha né Para servir o exército lá Até as coisas se acalmarem Mas eles ficaram Tão assustados assim Que passaram mais De uns 10 anos Sem subir no palco Fazendo filmes né Acalmando a população E tudo É tanto quando ele voltou Para Las Vegas Em 69 Ele voltou com medo né Poxa Eu fui vaiado Em Las Vegas né Pela Pela Elite O pessoal ficou de costas Para o show dele Aí ele ficou com medo né Não sei se eu vou Aí terminou dando certo né Músicas novos No vestido né Já não era mais Aquele roqueiro Ele era Um cantor romântico também né Então a aceitação Em Las Vegas Foi muito boa O que não foi bom Foi porque O O O O clima Entre ele E o empresário Esquentou muito Sabe Ele descobriu As coisas do empresário Era muito roubo Desvio do dinheiro dele E O empresário não deixava ele sair dos Estados Unidos Com o show Pronto Ia tocar nesse ponto Porque ele era foragido da Holanda né Então se ele saísse dos Estados Unidos Ele não entrava mais E ele tinha medo que algum empresário Pegasse ele em outro país né Então ele era muito ciumento Aí Foram muitos brilhos Prejudicou muito a carreira Prejudicou bastante Você já imaginou Um cantor Com a amplitude Do Elvis Fazer show Todo ano Só nos Estados Unidos Mesmo cidades Todos Todo ano Ele queria vir Para a América Latina Brasil Argentina Japão China Ele queria viajar Aí o O empresário Como era esperto Eu só achei uma solução Você vai cantar Para o mundo inteiro Sem sair dos Estados Unidos Aí lançou o show Aloha from Hawaii Foi um show gravado no Havaí Com todos os ingressos doados Para uma instituição contra o câncer né Foi a primeira live do mundo Transmitido para mais de um bilhão de pessoas Foi em 1973 Aloha from Hawaii Foi o principal show do Elvis né Ele está com aquela águia americana na roupa né Pronto Elvis Está aí Você está cantando para o mundo inteiro Aí deu uma acalmada É E o final dele né Foi um pouco triste né O Elvis estava Dava uma sensação de cansaço né Ele estava muito cansado Desde o início dos anos 70 Ele já dizia Eu estou cansado de ser Elvis Entendeu Que era muita cobrança Aquelas fofocas e drogas né Aí depois veio o escândalo do casamento dele Aí veio a separação E ela traiu A Priscila traiu o Elvis com um amigo dele né Que era professor de Karatê E depois ela ficou com várias pessoas Ele sabia daquilo Então ele entrou numa depressão profunda Só queria dormir E tomar remédio e comer É tudo que ele começou a inchar De tanto remédio né E aquilo ali tirou a saúde dele né Tem um vídeo muito famoso Nas últimas gravações dele Ele cantando aquela música Até tema do Ghost né Foi a última música A última música que ele cantou É triste realmente né Foi realmente Ele estava muito infeliz Sabe o Elvis Ele Uma pessoa quando quer dormir O tempo todo Ele não está bem Ele tomava remédio Para não acordar mais Entendeu Ele queria só dormir Acordava Tomava remédio Comia Enchia a pança De sanduíche E Pepsi Cola Você não pode falar aqui E refrigerante E refrigerante E refrigerante Pronto Aí o resultado não foi nada Tá tranquilo Ele era fã desse refrigerante Porque o James Dean Que era o ídolo dele James Dean Fazia propaganda dele Então ele só tomava esse refrigerante Contra que também né Não aguentou a barra de ser James Dean Queria morrer jovem Não O James Dean A morte dele foi uma piada Ele usava óculos muito grosso Porque ele era míope E nesse dia que ele pegou o carro de emergência para dirigir Ele esqueceu os óculos em casa Aí caiu no Grand Canyon Não viu o Grand Canyon Não viu né Parece brincadeira Mas infelizmente Morreu novinho Bem novinho Muita gente Foi E o Elvis Ele estava perto de conhecê-lo Quando o Elvis começou a fazer filme Aí disse Vamos te apresentar para o James Dean Para vocês fazerem o filme juntos Aí ele morreu O James né O James morreu O James aqui triste né É complicado Mas olha pessoal É isso O que é bom Dura pouco Conversa está tão boa Que o tempo passou aqui Voando né Então a gente vai para as considerações finais Quero agradecer ao Gerard Por aceitar aqui o nosso convite Nos dá a honra De participar Dessa estreia né Do nosso novo programa Novo formato Que é o Papo Planeta Tá E compartilhem a live Tá Quem não assistiu agora Assiste depois Dê lá o joinha Ó Se me achar bonito Beleza Se me achar feio Beleza também Me chamo de lindão E aperto o botão Isso Olha aí Pronto Olha Rapaz Essa Tá aí Siga essa filosofia Viu Me chamo de lindão Eu vou Ah é Me chamo de lindão E aperta o botão E aperta o botão Se achar o David Feio Fiquem à vontade Pode ficar à vontade O importante é todo mundo Compartilhar E essa interação Porque o A gente fala Ah mas Deu dislike Sim Mas o dedinho pra baixo Também é interação Eu quero é todo mundo aqui Papo Planeta Então David Suas considerações Agradecer né mano A Radioactiva Nossa querida Aguiar Essa estrela foi com o pé direito A gente marcamos um golaço Trazer o Gerard E Antes de Passar a bola pro Gerard Divulgue sua agenda Suas redes sociais Aqui pra gente Fica à vontade Ok É o meu Instagram Gerard Presley Facebook Gerard Presley E tem o meu WhatsApp Que é o 99991205 Que fala diretamente comigo Perfeito Gerard Suas considerações Muito obrigado a todos Obrigado Silvio Obrigado amigo Pelo comentário Ao nosso diretor E Como eu disse mais uma vez Eu vou falar Obrigado por me chamar Na inauguração Do novo programa Que vai ser Um sucesso Certo E que Deus abençoe Todos nós Que nós atingamos Os nossos objetivos Então é isso pessoal Após as considerações Aqui do David Do meu querido Gerard Presley Quero avisar vocês Que na próxima quinta Estaremos aqui No mesmo Active canal No mesmo Active horário Com o Papo Planeta É Papo Planeta O programa que leva você A viajar por todas as dimensões Então vamos viajar juntos Até quinta que vem Valeu Assim Eu ia te perguntar outra coisa Em relação exatamente a Essa questão do público Só que aí a gente vai Vai passar O David vai retomar a pergunta Porque eu esqueci Você esqueceu a pergunta Aí o Aguiar grava depois Tu esqueceu a pergunta Tchau 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 Obrigado.